Marcos Buchecho, maior campeão da história do jiu-jitsu, com 13 títulos mundiais na faixa preta, 7 na categoria pesadíssimo e 6 absolutos, assinou o contrato com Ali Abdelassiz, empresário de Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Gilberto Durinho e companhia, para migrar definitivamente para o MMA. Sim, ele ainda vai competir num evento de submissão aqui, outro ali, mas o kimono está oficialmente aposentado. Essa não é apenas uma das transições mais importantes do BJJ para o MMA de todos os tempos, mas também de qualquer esporte de combate para o MMA. A questão é, nada nessa vida é garantido. Será então que bochecha pode causar o mesmo impacto na nova modalidade? Em primeiro lugar, tem a questão do peso. Há aí uma dúvida se ele vem como meio pesado ou peso pesado. O meu palpite é peso pesado, bochecha não compete no jiu-jitsu ou no submissão com menos de 100 quilos há quase uma década. E com mais de 100 quilos ele fica atlético, rápido e com percentual de gordura abaixo. Ele tem 1,92m de altura e estrutura larga, não tem muito de onde tirar. Claro, pode ser na água, né? Desidrata o cara e vê até onde vai. Mas aqui de longe não me parece que ele chega aos 93 quilos bem para ter a performance da vida. Em segundo lugar, o lance da idade, porque bochecha já tem 30 anos. Considerando a pandemia e a ênfase em treinos diferentes, nesse início dificilmente ele vai estrear antes de janeiro, quando estará com 31. Por isso vi muita gente dizendo que tá tarde, mas vou explicar porque discordo. Acho que tá em bom tempo. Daniel Cormier estreou no MMA com 31 anos, Joel Romero com 32 e Randy Cultur prestes a completar 34. E o que todos esses têm em comum, além da excelência no grappling? A resposta é zero de quilometragem. Ou seja, até os 30 e poucos, nenhum dos quatro havia absorvido quantidade significativa de golpes traumáticos. E não é coincidência que eles renderam e seguem rendendo com mais de 40 anos. Claro, tem as lesões. Wrestling e Jiu-Jitsu machucam muito, mas bochecha nunca foi praguejado por elas. Não é bichado. De 2011 a 2019, ele só precisou ficar de fora do Mundial de 2015, quando precisou fazer uma cirurgia no joelho. Depois disso, nunca mais. Sim, Cultur, Cormier e Romero são wrestlers de elite, domina o meio campo. Decidem onde a luta vai transcorrer. Ainda mais no UFC, um ambiente em que a grade pra escorar e trabalhar no clinch ou completar a queda favorece muito o wrestler. Mas se engana, e muito, quem acha que bochecha nota 10 no chão e 0 nos outros setores. Ele, de fato, é um lutador de Jiu-Jitsu completo. Faz guarda muito bem, tem quadril solto e é muito flexível pro tamanho que tem. Acontece que ele não é só 13 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta. Nas três edições do ADCC que ele participou, 2013, 2017 e 2019, no peso e no absoluto, o pior resultado que ele conseguiu até hoje foi a medalha de bronze. Ele é bicampeão da categoria mais 99 quilos. Também tem duas medalhas de prata no absoluto e outras duas medalhas de bronze. Uma no peso e outra no absoluto. E nessas competições sem pano, a gente vê majoritariamente um jogo de quedas e pressão por cima muito fora da curva. O que eu quero dizer é que o bochecha treina wrestling pra competições sem pano há pelo menos 7 anos. É óbvio que ele não é do nível do Cormier ou do Romero, mas se engana quem acha que ele vai chegar zerado nesse meio campo. Ele, inclusive, já passou um período treinando na AKA em 2015, a convite do Leandro Vieira, pra focar exatamente no wrestling. E esteve lá com o Rabib Nurmagomedov, Caim Velasquez, Daniel Cormier e companhia. Se ele realmente vier como peso pesado no UFC, por exemplo, olhando pro ranking, metade ali tem problema pra defender queda. Sem contar que fora do ranking do UFC, especialmente em eventos menores, essa categoria é recheada por caras acima do peso, pouco atléticos e desleixados mesmo. E mesmo contando com o UFC, se o bochecha cair por cima, não sei se tem 4 ou 5 que levantam. Ainda mais considerando que Verdun e Daniel Cormier se despedem do evento ainda esse ano. Há também outras características que são imutáveis nessa transição. O mindset, a frieza e a ética de trabalho necessária pra vencer. Ninguém domina o mundo do jiu-jitsu por tanto tempo como ele dominou sem ser obsessivo por competição, comprometido, focado, compulsivo. Se ele aplicar essa fórmula de bolo a qualquer outra área e dar a essa experiência o tempo necessário, a chance de sucesso é grande. Mas claro, nem tudo são flores. E aí a gente entra no gerenciamento de risco, o que pode dar errado. Absolutamente nenhuma conversão é garantia de sucesso. E há dois motivos que frustram muita gente. Um, voltar a ser faixa branca, aluno, bochecha não estará mais no topo da cadeia alimentar. No MMA ele é iniciante. Em treino de trocação ele vai apanhar dia sim, outro também. Tem muita gente acostumada a amassar que simplesmente não gosta de estar do outro lado da espada. Aí entram aspectos como paciência, tempo e aptidão. Será que ele está disposto a doar de 3 a 5 anos pra ficar razoável na trocação? Outro ponto é, assim como já vi striker top de linha não suportando a exaustão que a isometria traz, o jiu-jiteiro e o wrestler não estão acostumados a tomar porrada na cara. Tem gente que não se adapta e no início é frustração diária. A verdade nu e cru é que nessa categoria em que um golpe muda tudo, cedo ou tarde, o bochecha invariavelmente vai ser nocauteado ou pelo menos levar no lockdown, nem que seja dentro da academia. A experiência de estar nesse lugar escuro pra muita gente também é traumatizante. E aí entra o aspecto da perseverança e da resiliência. MMA não é pra todo mundo e pode acabar não sendo pro bochecha. Mas só dele estar abandonando a zona de conforto, a estabilidade, dos patrocínios, onde ele tá no topo da montanha, pra essa experiência sem nenhuma garantia, é um bom indício. Seu amigo Rodolfo Vieira tomou essa exata mesma decisão e até agora tá sendo feliz, né? Tá no UFC com apenas 3 anos de modalidade e invicto. Nesse início, o currículo do bochecha também acaba jogando contra, porque cria um senso de urgência. Ele não vai estrear num fundo de quintal ganhando 500 dólares. Acho até bem provável que o UFC e Belator já procurem o Ali Abdelassiz pra assinar um contrato de desenvolvimento. O bochecha sabe bem disso, tanto que já tá há algum tempo focado treinando boxe lá na Califórnia, no quartel-general da Ruka, marca que o patrocina com o Jason Parillo, um cara que afiou por anos as mãos do BJ Penn, da Cris Borg, do Michael Bisping, e hoje é o principal treinador do Rafael dos Anjos. Em suma, o bochecha não é apenas mais um que chega ao MMA. Ele é um competidor, um atleta completamente fora da curva. É um vencedor nato. Se repetirá o sucesso dos colegas Demi Amaya, Fabrício Verdun, Ronaldo Jacaré, Gilbert Durinho, entre outros campeões mundiais de jiu-jitsu, só o tempo dirá. Mas é inegável que, no caso dele, a expectativa é simplesmente enorme. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que vai acontecer com o bochecha aí no Vale Tudo Moderno? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o Fabrício Verdun, que esticou o braço do Alexander Gustafsson em Abu Dhabi. A resenha tá no link aqui de cima. E no link aqui de baixo eu falo sobre o fenômeno Hanset Kimaev, que venceu duas lutas no UFC em menos de 10 dias. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.